Eu ainda não sei se você me perdoa. Tem uma parte de mim que sempre vai pensar que você fez errado, porque eu não merecia isso. A partir de hoje, o Lorenzo volta para os treinamentos, tudo bem? Legal! Vamos! O que você tem pra mim? Diego, eu não quero continuar fazendo isso. Gene, você não ia morar no México? Eu ia, mas eu decidi ficar aqui. Ana, muito prazer. Priviat, é um prazer. Se você tem alguma esperança de jogar profissionalmente, vai parar de choramingar e vai dizer o que você tem pra mim. Acham que o Martim machucou o Julián de propósito? Eu acho. Eu vi. Ninguém empurrou ele. O Lorenzo voltou para os Falcões. Como assim voltou? É, ele voltou. E disse que era graças ao Gabo. Acha que o Lorenzo tem razão que o Gabo vai ter problemas com o Diego por causa do que aconteceu? Acho, é muito provável. A gente já viu o Diego irritado. Você tá pronto pra ver o nosso pai? Não.